Os fatos esportivos que acontecem nesse final de semana esportivo por todo o Brasil vão estar na edição da noite da grande jogada. Resumo completo das atrações do nosso programa. Dos primeiros jogos da fase decisiva do Campeonato Paulista de Futebol, do Campeonato Carioca, esportes alternativos e de ação, o vôlei brasileiro na Superliga e muito mais. Tudo para fazer do seu final de semana, no seu domingo, o mais completo e nível de informação esportiva. Só podia ser na Rede Manchete. 11 horas da noite, edição especial da grande jogada.